Sonho Meu Sonho Meu Vai buscar quem mora longe Sonho Meu Vai mostrar esta saudade Sonho Meu Com a sua liberdade Sonho Meu No meu céu a estrela guia Se perdeu a madrugada fria Só me traz melancolia Sonho Meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Vai buscar quem mora longe Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Vai buscar quem mora longe Sonho Meu Sonho Meu Vai mostrar esta saudade Sonho Meu Com a sua liberdade Sonho Meu No meu céu a estrela guia Se perdeu a madrugada fria Só me traz melancolia Só me traz melancolia Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Vai buscar quem mora longe Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Vai buscar quem mora longe Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Brasil, meu Brasil, brasileiro Um mulato enzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba que tá bom, falei o que faz de enganar O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo no congado Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Deixa cantar de novo o trovador A merda e glória, a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ter a satana caminhando Pelo salão e arrastando O seu vestido rendado Brasil, pra mim, pra mim Brasil Brasil Brasil, terra boa e gostosa Da morena cestrosa Que olhar indiferente O Brasil, samba que tá bom, falei o que faz de enganar O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Oh, esse coqueiro que dá coco Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de luar Brasil Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Ah, eu vi essas fontes colorantes Onde eu amarro a minha sede E onde a lua vem brincar Ah, esse Brasil lindo e trinqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, pra mim, pra mim